Quem é esse cara que dança aqui do meu lado Com cara de homem safado, parece mal-intencionado Com requebrado e bigode esquisito Falando no meu ouvido, sussurros, argemidos Papo caliente, vi que o papo é envolvente Veio aqui pra balançar Rebola a noite inteira, vi que não tá de bobeira Ofereci meu pescoço, me arrepiei inteira Perdi a ira quando me toquei, tava nos seus braços Ofereci uma carona e te levei pro meu quarto A sorte está lançada, swing é pra quem tem Agora em quatro paredes, duvido se tu faz bem Em poucos segundos ele me fez delirar Com pegada de negão, com uma só posição E me botando pressão Quem foi o atrevido que deu tiros aqui na minha festa? O que é que há índio, velho? Fui eu que atirei, por quê? Não, 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 é só pra saber Então, gaiqueiro, continue tocando, diabo E ela mexe comigo e o pior que ela sabe Movimenta o corpo da minha mente Abra a chave que leva até pensar Que ela não é mais alguma, são tantas as qualidades Que alguma delas me assusta Dependente, inteligente, sabe o que quer Persistente, tão coerente, essa mulher Sai do meu pensamento, ela me chama pra dançar Com movimentos do corpo, chegamos até suar E de repente o convite inesperado que vem E eu logo te disse Deixa claro meu coração que palpita libido alto também Ah, se as paredes falassem Depois disso tudo eu já quero casar Espero alguns minutos, peço pra namorar Ela me disse Calma, calma, tico Tá indo muito rápido Pelo bem, roubo, peço a mãe, alem Deixa ele vir que me foi Bailar, sudar 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 Bailar, sudar